Números repetidos são muito enigmáticos, né? Números repetidos podem significar milhares de coisas diferentes. Você tem que ver quando ele repete. Ele repete logo depois de quê? Quando antes de... Aí você acha que número é esse. Você sonha e acontece uma coisa ruim, você sonha e acontece uma coisa boa, então esse número é bom. 74 dá 11 que dá 2. Sonhar com números é muito enigmático. Pode ser 74 o quê? O que foi 74, né? É, então sonhar com números repetidos. Joga na loteria! Joga, joga mesmo na loteria, quem sabe não acerta, né? Hã? É, você que joga na loteria, joga sempre os mesmos números. Sempre os mesmos. Benza ele, faça um voto e jogue. Quem sabe Deus não te dá a chance de ganhar, né? Na loto estadual, na loto geral. E tem a lota agora do final de ano, né? É. Então sonhar com números repetidos pode ser muitas coisas. Tem gente que repete o número 3, 5, 7, 9, né? Esse número pode ser uma sorte sua. Se for uma sorte, você tem que usar ele na sua vida. Se esse número te dá sorte, então tudo que você fizer, faça no 3. Vai comprar 3, compra 3 abacaxi, 3 laranjas, ou 30 laranjas, sempre no 3. Se o número não dá sorte, então você evite o número. Eu estou lhe dando uma dica, porque sonhar com o número é uma coisa super mega enigmática. Você não sabe o que está havendo. Mas já que você vê o número constantemente, você tem que atribuir esse número a coisas que estão à volta dele. Sempre que acontece algo, o número se repete. Esse algo é bom ou ruim? É bom. Então o número é bom. Ou depois, eu sonho com o número 3 e depois coisa boa acontece. Então tudo que você deve fazer é 3. Pega um número, compra, bota no seu quarto o número 3. Faça tudo em 3, 3, 3, 3, 3, 3. Aí você aumentará a sua sorte. É uma dica que eu lhe dou. Porque esse número pode significar muitas coisas. Inclusive, o seu número atômico, a sua sorte pode estar nesse número. E também, o contrário da sorte pode estar nesse número. Eu não gosto do número 9. Então se o número 9 se repete na sua vida e coisas ruins acontecem, então evite o número 9. Se você fosse hospedar em um hotel e está o número 9, vá para o outro número. Sempre vejo no final 74 o número de placa. Não é isso. É 74 que representa alguma coisa da sua vida. Aí você tem que ver. Você viu o número 74 e depois aconteceu o quê? Ou antes, aconteceu o quê? Se foi coisa boa, o 74 é bom. Se foi coisa ruim, o 74 é ruim. Entendeu? Sim ou não? Está entendendo sim ou não? Pastor, sonho com o número 3. Sim. Depois que você sonha com o número 3, acontece coisa boa, aí você faz uma investigação. Ou antes. Aí se toda vez que você vê um número e acontecer coisa ruim, então esse número é ruim. Para você é ruim. Quer dizer que seja para outra pessoa. Então você evita esse número. É. Evita esse número. Porque às vezes um número é bom para você e um número é ruim para mim. Por quê? Por ruim que é eu. O inconsciente sabe. Né? O inconsciente sabe. Os números é a linguagem do celeste. Trindade. Deus é 3. Trindade. Você é 3. Corpo, alma e espírito. 3, 3, 3, 3. Deus usa muito a sequência de Fibonacci. Você quer saber o mistério dos números? Estude, menino. Estude, estara. Cadê Maria Lameirão? Estude, estara, menino. Maria Lameirão. Você vai estudar a frequência de Fibonacci. O número 18 me traz coisas ruins. Então evite o número 18. Evite. Você está entendendo? Quem está aprendendo alguma coisa? Hã? Ninguém diz nada. Dê logo, menino. Diz em tupa. Então é o seguinte. Se o número é bom, use. Se o número é ruim, evite. Acorde de madrugada e o relógio está em 3 horas e 33. É hora de ser pedido, né? 3 e 33, 4 e 44. É o mistério. São códigos. Mas, mesmo que você não descubra o código, mas se esse código for bom, então use. Use. Eu já cheguei a comprar números e botar na minha porta, na porta de Petro. Eu gosto do número 7. Então use o número 7. Está entendendo? Isso vai muito do sentimental. Sentimental. Eu sou... Estou aprendendo, pastor. Está? Então preste atenção. Os números são enigmáticos. Então, gabrovo. Funciona? Gabrovo? Não estou entendendo. Você dá uma olhada na sequência de... Sequência de... Fibonacci. O mundo, o universo é matemático. Por que o átomo tem um elétron e um próton? Por quê? Porque o 7 se repete na minha vida. Isso é bom. Depende. Se ele se repete e coisas boas acontecem na hora que ele se repete, então é bom. Você está entendendo, Rose? Rose, se toda vez que você vê o número 7 alguma coisa de bom, nem que seja um pouquinho, acontece, então ele é bom. Se você vê o número 7 e alguma coisa de ruim acontece, então o número 7 não é bom. O código é um aviso. Então, se ele for bom, use. Se não for bom, evite. Sempre vejo 11 e 11. Eu estou ensinando como usar. Olha aí, você como usar. Por exemplo, os números de filhos, os números disso, tudo é número. Tudo é número. Tudo é numérico. Sua carne é numérica. Os átomos são numéricos. Os elétrons são numéricos. A baixa da égua é numérica. Tudo é numérica. Tudo. Há uma sequência chamada de sequência de Fibonacci. Não foi Fibonacci que criou. Foi Fibonacci que descobriu. Eu tenho sorte no número 13. Então, use o 13. Olha, eu uso o 13. Hã? Grava... Ah, Grabovoi. É um homem que fala de várias numerações que trazem benefícios. Sim. A numerologia, né? Grabovoi é numerologia. Tem número que lhe traz sorte, tem número que não lhe traz. Mas, você também tem um número. O ouro não tem um número atômico? É os códigos de Grabovoi. Eu nunca estudei Grabovoi. Mas, já vi falar. Mas, os números, eles podem manipular a sua sorte. Tá? É. Tem coisas que um é bom, dois não prestam, três é melhor e assim por diante. Né? Então, números são linguagem do eterno. E a sorte obedece também a números. Você pode pedir três desejos. É o que o gênio diz da lâmpada. Palavras também são números. Né? Três vezes eu caminhava tal, tal, tal. Sonhar duas vezes é uma coisa. Sonhar três vezes é uma coisa. Sonhar uma vez é outra. Olha só. É o mistério dos números. A vida é numérica. Tudo é numérico. São seus átomos. A Bíblia não diz que Deus sabe até o número de cabelos da sua cabeça? Então, há uma numeração de cabelos também. Né? É. Ondas eletromagnéticas são numéricas. E radiações atômicas, numéricas. Tudo é numérico. Eu sempre gosto de usar o número do meu aniversário. Cuidado com o número do aniversário, tá? É. E você pode fazer o jogo usando o número do aniversário. O aniversário de alguém. Abelha é gente ruim, tá? Abelha é coisa ruim. É gente ruim. Dificilmente sonha com abelha, mas tem sonho com abelha bom. Mas é gente ruim. É gente que se junta para destruir outro. Veja aí. Sonhar com abelha já eu estudei assim. Tem mais alguma pergunta sobre números? Tudo é número. Tudo é número e tempos. Ah. Zagalo usa o número 13. Pra Zagalo, 13 dá sorte, tá? Mas não quer dizer que dê pra todo mundo. Me dê os números da loteria. Eu vou dar. 23, 42, 53, 99. Agora o último você é quem decide. Tem pessoas que já sonharam com a loteria. E não jogaram, se lascaram. É. Não acho que isso seja pecado, não. Até eu respondendo aí. É pecado jogar na loteria? Já disse que é assim. Não existe número ruim. Existe número que não combina com você. Entendeu? Tudo é numérico. Por que você tem duas pernas? Por que você não tem quatro pernas? Por que você tem dois braços? Por que você não tem quatro braços? Por que você tem duas ureias? Por que você tem dois buracos de venta? O DNA é numérico. O DNA é numérico. Cada pessoa teria um próprio número, pastor. Ou não. Sim, cada pessoa tem um número. Nós temos um número atômico. Seria o seu número atômico. Qual é o meu número atômico? Número atômico é... Eu não sei. É o seu número pessoal. É aquele nome que Deus vai dar a gente no céu, que só você sabe. Não é assim. Qual é o seu nome? Digo nada. Deus disse que não era para dizer, não. Aquele número que Deus vai dar no céu é seu número atômico. É um segredo. Segredo. Não vai haver segredo no céu. Vai. O seu nome ninguém vai saber. Esse nome é chamado um código. Esse que é revelado em Apocalipse. Um nome que ninguém vai saber. Então, para que dar esse nome? Se é um nome que ninguém vai saber. Você acha que Deus é doido, é? Deus não é doido, não, rapaz. Deus é sabido. Deus vai te dar um nome que ninguém vai saber. Qual é o seu nome? Eu não sei, não. É abestalhado? Também não. Não sei, não. Não sei, não. Não é mais, não. Não. É um nome. É um código. É o chamado número atômico. Hã? Deixa eu ver mais... Sobre números, né? Um número atômico. Quantas moléculas e células você tem? Essas células se somam e produzem um número. Esse é o seu número. Esse é o seu número. 23, 42, 59. Pegou, não foi? Jogue. E se ganhar, lembra de nós. Ajuda nós. É. Agora, o outro, os outros é que você decide. O nome é sua graça. É, o nome é sua graça. O nome é o seu número atômico. Estuda e estoura, menino. Aí, apareceu. É. Porque é o seguinte, você vai chegar no céu e Deus vai te dar um nome. Que ninguém vai saber. Vai ficar um monte de abestalhado no céu, é? Como é que é o nome? Não sei, não. Assim, eu não sei. E o teu? Também não sei. Tu é sem nome, é? Eu vou chamar tu de menino. Menino! Menina! Ô, menino! Menino sem nome! Ô, menina sem nome! Aquele nome que Deus vai dar é um código. Código! Mas você já tem esse código. Está entendendo? Está entendendo? É. Temos, verdade, temos um nome que Deus nos dará. Assim, esse nome ninguém vai saber. Por quê? Por quê? É o código. É a senha do seu... É a senha do seu pix celestial. É a senha do seu pix celestial que Deus vai dar. Olha, o seu pix celestial é esse aqui, é o código. Nomes são códigos que abrem portas para a pessoa entrar. Que é isso, Chiquinho? Tu está doido, é? É. Nomes são códigos, palavras são códigos. Avrá, cadavrá. Avrá, cadavrá. Eu faço enquanto falo. Eu crio enquanto falo. Avrá, cadavrá. Ábra de sésamo. Essas são as coisas de doido. É, o seu nome é um código. É por isso que Deus mudava o nome das pessoas. Veja aí. O poder dos nomes, Jairus de Assis. Você tem um número. Descubra o seu número. Eu sonhei perguntando a alguém se sabia o número do DNA. Apareceu 49, 99. Guarda esse número, mulher. Guarda esse número. 49, 99. 49, 99. Olha, é um mistério. Joga na bateria e usa tudo. 49, 99. 49, 99. Cada ser humano é um ser único. Nós temos código dentro de nós. Códigos. Nós temos códigos. E quando o cara acha esse código, aí ele vai para frente. Entendeu? As sacerdotisas têm códigos. Se o cara descobre, ele chove. É. Samuel gritou aí, pastor. Gritou. Papai! Papai! Grito de criança energizante, né? É. Pois é. Então, nós temos códigos. O DNA tem códigos. Sua mente tem códigos. Palavras são códigos. Palavras são códigos. O senhor não existe. Eu não existo. Você pensa que eu existo. Mas, na verdade, eu não existo. Você está pensando que eu estou aqui, mas eu não estou aqui. Eu moro em 1890. Como podemos saber o nome para a loja? Ah, tem um jogo de códigos. Né? Hã? É. Fala sobre o número 6, por favor. Eita. 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 É. Mas você quer saber o quê sobre o número 6? Deixa o bichinho quieto. É. Bem, tem aí no nosso canal sobre os números 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 seria soberania. O 2 seria aliança. O 3 seria oficial. O 4 seria a lei. O 5 seria prosperidade. O 6 seria o número humano. E o 7 seria o número da perfeição. porque tem os números ímpas, né? É 7. Né? Deus criou os homens em 7 dias. Cada criação daquilo é uma revelação. Você quer saber o número 6? O que é que Deus fez no dia 6? Hã? É. É. Tudo é uma... Porque é uma sequência de número danado. É um bocado de código. É. Então, é o seguinte. Preste atenção. Os números são mistérios. Veja aí. Números. Joiço de Assis. Poder e origem do número. Ó, Samuel. Papai! É. Papai! É. Então, pode ser manobrado números e letras para mudar sua sorte. Samuel. Papai! Eita, Jesus! É. O DNA tem números, tem códigos. Você tem códigos. É. É. Música. O que é uma música? É uma consequência de códigos, né? É. É. Tem todo tipo de código em música. É. Pois é. Pois é. Tem até música safada que tem código. Créu! Créu! Créu, 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 créu. Como saber o número? Sonhos revelam. Sonhos revelam. Então, pode ser uma revelação. Pode ser uma revelação maravilhosa do seu DNA. E tem aquele sonho que você sonha a vida toda. Esse sonho que você sonha a vida toda, tem um código. Se você conseguir descobrir, aí você muda a sua vida. Esse sonho, ele repete assim, 10 anos, 17 anos, 25 anos, 35 anos. Aí, quando você fica mais velho depois dos 40, ele vai aumentando. 40, 42, ele repete, 43, ele repete, 40, ele vai e repete. Aí, você chega a 60, ele repete mais vezes. Porque já está no final, né? É. São códigos. Aí, se você conseguir, eu sonhei várias vezes esses códigos. E eu tento me lembrar. Teve uma vez que eu me lembrei. Eu disse, peguei, agora vamos discernir. Aí, fui no banheiro e quando eu voltei, já não tinha mais na mente. É um código da vida, chamado código da vida. Coloca aí, sonho, código da vida. Ou sonhar com o número. O número 1 sempre está ligado à soberania, ao poder, à capacidade. O número 2 sempre está ligado à aliança. O número 3 sempre está ligado ao oficial. Né? O número 4 está ligado à lei. Como saber o seu número? Exatamente, ver números repetidos, horas repetidas, sonhar com números. Isso revela qual é o seu número. Música é um conjunto de coisas, de números, né? Se você faz, ó. Isso é uma sequência de números. 1 mais 1, 1 mais 1. Está entendendo? É. E tem coisas que... Tem sons que revelam códigos, né? Códigos. Aí, são códigos do inconsciente. Eu peguei um ônibus. Aí, o ônibus era velho. Aí, a janela do ônibus fazia... Aí, para a gente fechar, vai... Aí, um guri, chamado Jãozinho, que sempre Jãozinho é danado, né? Aí, o guri foi para essa janela. Aí, ficou... Mas, o mundo todo se incomodou. As mulheres, para com isso, menino. Aí, ele... Aí, parava. Aí, ele pegava a janela e... As mulheres se incomodaram. Teve um homem que foi olhar e mandou ele tirar. Aí, o que é essa janela? Ela estava incomodando tanto as mulheres. A questão de números, da velocidade e do inconsciente. Entendeu? O guri é safado. O guri viu que todo mundo olhou. Aí, pegava a janela e... Números. Por que você tem cinco dedos em cada pé? Cinco dedos em cada mão? Por que você não tem dez em cada mão? Tem gente que nasce com seis, né? Família de gigantes. Números são códigos. Tudo é numérico. Você pode até perguntar. Pastor Jôilson de Assis. Qual é o idioma de Deus? Qual é o idioma de Deus? Pergunta para mim, pergunta para mim, pergunta para mim, pergunta para mim. Porque muita gente, treze é quatro, né? Quatro é o número da lei. Para uns dá sorte, para outros não dá. Existe isso, tá? Quem que me pergunta aí? Qual é a linguagem de Deus? Qual é a linguagem de Deus? Quem que vai me perguntar? Pergunta, menino. Qual é a linguagem de Deus? Quem que vai me perguntar aí? Pastor, tem maldição que não tem como quebrar. Tem maldição que você não consegue matar, mas arranca os dentes. Tem maldição que você não consegue tirar, mas arranca os dentes dela. Como se fosse um cachorro. Não conseguimos matar o cachorro, mas arrancamos os dentes dele. Qual é o idioma de Deus? Qual é Simone e PRG? O idioma de Deus é numérico. Qual é a linguagem de Deus? Numérica. O idioma de Deus é a linguagem universal. Veja que você tem dois ovários. Por que dois ovários? Por que a gente não tem cinco ovários? Hã? É. É. Qual é o idioma de Deus? É numérico. Por que você tem uma boca só? Porque não tem duas bocas. Né? Qual é a linguagem de Deus? Qual é a linguagem de Deus? Números? Números são a linguagem de Deus. Números! 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 Por que cinco dedos? Por que não dez? Por que a gente não tem quatro nariz? E por que o nariz não é um buraco só? Por que tem que ser um nariz com dois buracos? Entendeu? Códigos. Linguagem de Deus. Se você quiser saber sobre a linguagem de Deus, coloca aí, sequência de FI. FI, FI. Bonassi. Fibonassi. Matemático italiano. Se Fibonassi, ele descobriu a linguagem de Deus. Que está no rabo da lagartixa, que está no girassol, que está no seu dedo, que está na sua pele, está em tudo! A linguagem do Altíssimo. Até Deus é numérico. Pai, Filho e Espírito Santo. Trindade. Existe até o terceiro céu. Né? Deus fala através de frequência, fala. E números também. Né? Então, números. Se você sonha com um número repetido, esse número pode ser o seu. Aí você tem que... Está entendendo? É um código. Aí a mulher diz, você quer quanto? Quer... Você sonha com o número 3. Aí você compra 3 quilos de feijão. Você sonha com o número 5. Então, compre 5. Está entendendo? Você pode aplicar isso na sua vida. Você sonha com horas repetidas? Então, saia e viaja na hora repetida. Pronto. Eu sonhei com 4. Exemplo. Exemplo, né? 4 horas e 44 minutos. Então, vai viajar? Aí você espera uma sequência semelhante. Entendeu? Aí você sai nessa hora. Com isso, você vai usar esse poder numérico. As palavras também são numéricas. Os nomes. Cada letra é um número e uma energia. Isso é uma coisa tão forte, tão profunda, que a gente tem que saber como usar. Porque se for estudar, é para a vida inteira estudar. Tudo na vida é matemática. Tudo na vida é matemático. É, tudo na vida é matemático. 5 pães e 2 peixinhos. Por que 5 pães? E por que 2 peixinhos? Hã? É. Por que 3 cruzes? Hã? Então, Deus se revela no número. Por exemplo, por que 3? Foi 3, meu Deus? Ou foi 2 anjos que visitaram Abraão? Acho que foi 3 anjos que visitaram Abraão. Por que 3? 1, já com Ló foram 2, né? Por que 2? Hã? O número é a linguagem do Eterno. Estuda história, menino! História. Na história também os números se repetem, tá? É. Os números se repetem. Você pode usar isso com dinheiro, pode usar isso com qualquer coisa. Qualquer coisa. Né? É, então... E você tem que procurar uma coisa que você pode aplicar na sua vida. E isso você pode aplicar, sim. Tá? É. Se você, por exemplo, sonhou com o número 7, então procura aplicar esse número 7 onde você tiver. Né? Deixa eu ver mais, tem mais alguma pergunta? Tem 6 dedos. E a gente pensa que nasce com 6 dedos. São raças de gigante. Telepatia existe. Vou falar a tarde sobre telepatia. Bora? E tem coisas, por exemplo, por que pé de banana só bota banana ímpar? Por que alguns frutos só nascem par? Por que algumas folhas só vêm número par? E por que outras folhas só vêm número ímpar? Hã? É, por que tem frutos que só dá semente número ímpar e outros frutos que só dá semente número par. Você vê que isso é muito maior do que nós pensamos. Muito maior. Por que dois ovários? Para essa raça de um? Hã? O Grava Boy, prosperidade, 3, tal, 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 tal. Número não tem número ruim nem bom, mas pode ser bom para ela e pode não ser bom para mim. Entendeu? Porque você tem um número atômico. Três cruzes, três cruzes ficados, 33. É. Ok. Então os números são matemática, a matemática de Deus. H, W, H, W, H, H é o nome de Deus, né? É o código feito pelos judeus, para não dizer o nome de Deus. Porque o nome de Deus é como a senha do banco. O nome de Deus é como a senha do banco. Percebeu ou não percebeu? Então os nomes têm poder. Números também. Veja aí, sonhar com o número, Jó Ius de Assis.